Como dói Tomar uma pessoa e saber que ela não te ama Solta e procura quando tá carente pra levar pra cama Depois da transa vai embora como se não existisse amor Ai que dor Vou chorar, vou sofrer Vou lutar, deixa você Não aguento tanta dor Saber quem eu amava tanto já tem outro amor Vou chorar, vou sofrer Vou lutar, deixa você Não aguento tanta dor Saber quem eu amava tanto já tem outro amor Como dói Amar uma pessoa e saber que ela não te ama Solta e procura quando tá carente pra levar pra cama Depois da transa vai embora como se não existisse amor Ai que dor Vou chorar, vou sofrer Vou chorar, vou sofrer Vou lutar, deixa você Não aguento tanta dor Saber quem eu amava tanto já tem outro amor Vou chorar, vou chorar, vou sofrer Vou chorar, vou sofrer Já tem outro amor